Eu fui pra cozinha, imagina, fazer um negócio em doce. Estamos aqui nós de novo, eu e a minha companheira Gabriela, minha amiguinha. E a gente preparou pra vocês, né Gabi? Uma delícia de banana, é isso mesmo? É esse o nome? Delícia de banana? É. Então você que gosta de uma bananinha, atenção porque a gente vai fazer uma banana. Vamos lá Gabi, ó. A gente vai usar uma banana, um pratinho, uma espatulazinha. Ai que bonitinho! Viu? Colherzinha, granulado. Eu prefiro esse coloridinho, né? Que fica mais bonitinho. Mas se você não gostar desse coloridinho, você usa o de chocolate, você que sabe, tá bom? É, açúcar e canela. Se você não tiver esse aqui, já vem misturadinho, aí você pega um pouquinho de açúcar, um pouquinho de canela, faz a mistura ali na hora, como a gente vai mostrar pra vocês. Mas eu já tenho esse misturado, é mais prático. Biscoitinho, pra quem gosta. Gosta de biscoito, Gabi? Toma esse, pode comer. Eu não vou comer não, porque senão depois a gente vai ficar sem biscoito pra colocar no nosso docinho. Cerejinha, pra quem gosta de cereja, tá aqui, ó. Cerejinha. E uma coberturazinha super 10. Ou de chocolate, ou de caramelo, ou de morango, você vai escolher, ok? Não poderia faltar também sorvete. Eu gosto de creme, você gosta de sorvete de creme, Gabi? Então a gente escolheu de creme pra fazer o nosso doce aqui, a nossa delícia de banana. Então atenção que nós vamos começar, hein? Espátula. E vamos cortar a banana em rodelinhas, assim, ó. Rodelinhas. Vai cortando aí, hein, Gabi? Hum, vai ficar gostoso, vai ficar gostoso. Hum. Tá acabando aí, Gabi? Eu já acabei aqui, hein? Tá bom. Gabi, Gabi é muito prática na cozinha também. Aí você vai arrumar direitinho, bonitinho, no seu pratinho, assim. Depois que estiver arrumadinho, você deixa um espaçozinho, porque aqui vai vir uma surpresa. A gente vai decorar a nossa banana aqui, ó, vai ficar da hora. Um paninho pra gente limpar a mãozinha. Limpa aí, Gabi. Deixa o paninho aí. E aí, agora, a gente vai jogar isso aqui. E aí, nossa canela e nosso açúcar, Gabi. Deixa eu ver aqui, ó. Hum, que gostoso. Eu gosto de bastantes. Bastante canela e açúcar. Coloca aí, quanto você gosta, Gabi? Tá bom? Não gosta muito, não? Então tá bom. Agora a gente vai levar lá pro micro-ondas. Vamos colocar lá no micro-ondas. Por dois minutinhos. Vamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou louca de fome. Então atenção, vamos começar porque eu também estou morrendo de fome. Agora o nosso sorvetinho de creme. Porque como eu falei, eu e a Gabi, a gente gosta muito de sorvete de creme. Então, eu preparei um de creme. E aí você vai pegar uma bola de sorvete. Você quer uma também, Gabi? E aí você vai pegar uma bola de sorvete. E aí você vai pegar uma bola de sorvete. E aí você vai pegar uma bola de sorvete. Tudo bem. Vamos continuar fazendo a nossa banana. Ai, ai, Gabi. Você gosta desse, né? Uhum. Eu vou colocar no meu, depois você coloca no teu. Ó. Assim. Tá bom. Coloca no seu. Hum. Quer manar banana também? Tu gosta? Agora, Gabi, eu pre... Cadê a sua colherzinha? Ah, tá aqui. Agora a gente vai colocar uma cerejinha. Aqui do ladinho, assim. Do ladinho aqui, assim. Quer uma, Gabi? Coloca aí onde você quiser. Empurra ela, seu creme. Agora você vai querer cobertura de quê? Morango ou caramelo? Morango? Então usa, eu vou usar de caramelo. Vamos enfeitar. Colocou? E agora está... Ai, não, Gabi. É verdade. Tá vendo? A Gabitinha que tá comigo. Vamos lá, Gabi. Biscoito, biscoito. Quase que eu esqueço do nosso biscoito. Caralho. Caralho. Ai, que lindo, Gabi. Agora, vamos comer. E a colher? Vamos experimentar, Gabi. Tá bom? Ai, tá gostoso. Você pode fazer e experimentar na sua casa. Vai ficar, ó. Uma delícia. Agora eu vou dar uma mordida no biscoito. Tá bom, Gabi? Dá uma da tua. Pega uma da minha. Hum, caraca. Mais uma. Come, Gabi. Pra você. Essa é especialmente pra você. Tá boa. Tá bom? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.